E os Jogos Estudantis do Amazonas terminaram hoje. Os campeões participam de Jogos Nacionais em Curitiba e em Brasília. Para eles, os Jogos Escolares do Amazonas é como se fosse a Copa do Mundo. Esse ano, times como o de Manacapuru, Santa Isabel e Coari se destacaram nas modalidades de futsal e voleibol. Esse estudante do time de Iranduba foi eliminado junto com a equipe. Nas quartas de finais, mas garante, o importante é participar. Um sentimento único, né? Porque o Iranduba na modalidade de vôlei nunca tinha se classificado no polo, né? Porque os interiores eles se enfrentam no polo para poder se classificar aqui para Manaus. Esses garotos esportistas, que também são de Coari, ficaram em quarto lugar no GES. Ano passado esteve aqui o nosso time, não todos, alguns. Aí ficamos em sexto lugar. Aí voltamos com pouco tempo de treino, apenas três meses e representamos bem. Entramos lá em quadro e jogamos. Infelizmente não deu certo. Ficamos em quarto. Todas as modalidades esportivas fizeram parte do GES 2017. Foram mais de 8 mil alunos e 292 escolas. O time juvenil, vencedor e o infantil vão participar de campeonatos brasileiros, representando o Amazonas em Brasília e em Curitiba. Agora em setembro, na segunda quinzena, os campeões da categoria infantil vão para o brasileiro, que acontece em Curitiba. E os campeões juvenis vão em novembro para Brasília. Então quem ganhou aqui, tanto o individual quanto o coletivo, irá representar o Estado do Amazonas nessas duas competições. Fundamental para o desenvolvimento total do ser humano. O esporte não é uma atividade extracurricular, ela não é transversal, ela está bem no centro do fazer pedagógico. Trabalhar a atividade esportiva em escola é agir educacionalmente, é trabalhar em prol do desenvolvimento dos cidadãos, do ser humano incompleto. Ainda falando de esporte, hoje foi dia de buscar talentos no futebol aqui em Manaus. Na peneira do Vasco da Gama, dois atletas amazonenses foram selecionados. No campo de futebol, uma fábrica de sonhos. E debaixo de um sol escaldante, mais de 300 jovens com idades entre 14 e 21 anos aguardavam aqui em Manaus pela oportunidade de jogar em um time carioca. Na seletiva deste sábado, o olheiro foi Tinho, ex-jogador de times como Vasco da Gama, Portuguesa, Santa Cruz, Esporte Recife e Pai Sandu. E numa peneira a gente não só observa a questão técnica, a gente observa a passe tática, a gente observa um passe, a gente observa um chute, um passe longo, um passe curto, isso tudo é avaliado. Os meninos fazem parte do projeto Atletas com Cristo, que trabalha com o esporte na capital e no interior do estado. Esse ano, essa é a segunda seletiva, a primeira nós fizemos em Portugal, que foi um atleta da Cidade de Deus, chamado Raul Ciel, que está no Trinense de Portugal, na segunda divisão, graças a Deus. É o quarto amazonense que foi jogar em Portugal e saiu de um projeto social dos Atletas com Cristo. Gerson, de 16 anos, é de Manaus e assim como Tiago, também de 16 anos de idade, morador do município de Barcelos, sonha em jogar futebol em um clube carioca. Na peneira, a expectativa era grande. Bom, eu vim aí do município aqui do Baixo Rio Negro, Barcelos, 404 mil quilômetros daqui de Manaus, e fazer essa peneira aí, que é um sonho desde guri, ser jogador de futebol desde os 6 anos de idade. E é isso aí, estou bem ansioso aqui para jogar a segunda fase, vamos ver o que vai dar. Sim, eu acho que é o sonho de todo garoto da minha idade, ser um grande jogador de futebol. E nós nos espelhamos em vários jogadores, tipo o Cristiano, o Messi, e esse é o nosso sonho. Os meninos que forem selecionados aqui na peneira viajam no início de setembro para o Rio de Janeiro, onde ficam na categoria de base do time do Vasco. Lá, se passarem no teste, ficam morando no Rio de Janeiro por tempo indeterminado. Os pais e mães desses meninos esperavam ansiosos pela seletiva. A gente está aqui, né, mas sofrendo também pelo sol, né, mas a gente, eu acho que vale a pena, assim, porque é um sonho de criança dele, né, então eu creio que vale a pena, assim. Dois jogadores amazonenses foram selecionados para atuarem nas categorias de base do Vasco da Gama, um de Manaus e outro morador do município de Tabatinga. E no comércio em Manaus, os lojistas esperam melhorar as vendas com a chegada do Dia dos Pais, mas o crescimento não deve passar dos 2%. Esse movimento todo no centro de Manaus já é reflexo do pagamento da primeira parcela do 13º salário. E é por isso que os lojistas esperam um aumento nas vendas no começo de agosto, por causa dos presentes para o Dia dos Pais. As lojas vão estar preparadas, vão estar com uma situação de vitrine bastante agressiva, muita promoção, o que nós acreditamos também é que em torno de 73 milhões extra vão ter estar no mercado, então nós estamos esperançosos que a gente possa ultrapassar o ano passado, que foi negativo. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas apontou que os presentes vão custar em média 80 reais, mas essa aposentada e o neto querem encontrar algo mais barato. O que você vai dar para o seu pai? Ah, uma brusa. Por quê? Porque ele gosta de brusa. Tem que ser baratinho, é o jeitinho, né, para ter, né? Essa loja de sapatos apostou na venda de kits. Temos vários kits, temos kit social, kit esportivo, kit sandália, kit tênis. Tudo com bom preço? Tudo com bom preço, varia de 59 até 79 nossos kits. O Bruno veio com o pai comprar presente, mas por enquanto é para o menino. Presente é dele ainda. Daqui a duas semanas? Semana é isso. Quem sabe, né? Sabe. Calçados e roupas lhe deram a preferência dos papais, mas tem um ou outro que quer produtos de informática. Eu precisaria de um computador, um dia dos pais. Seria muito bem-vindo um computador, né? Um computador. Já o seu Josinaldo, mesmo desempregado e com as contas apertadas, vai ganhar presente do filho Pedro. Tênis. Seria muito bem-vindo, né? Muito bem, gosto muito de tênis, sim. Você vai dar um tênis para ele? Uhum. De presente em presente, o comércio espera ganhar fôlego com as vendas dessa época. As demissões pararam e a expectativa de novas contratações para o fim do ano voltou. Mas nada comparado ao volume de admissões de antes da crise. Daqui a pouco, Marcha para Jesus reúne milhares de pessoas em Manaus. Nós voltamos já já. Tchau.